Suzy Wolff vai voltar a ser chefe de equipe de um piloto brasileiro na próxima temporada da Fórmula E. Quer saber mais? Vem comigo que eu conto tudo pra você no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? As preparações pra temporada 8 da Fórmula E, a 2021-2022, apesar do início estar marcado pra janeiro do próximo ano, estão a todo vapor. Inclusive, o mercado de pilotos já está bastante movimentado, cheio de anúncios com as equipes já definindo as duplas pro próximo campeonato. Mais uma que anunciou quais vão ser os competidores que vão defender o time é a Venturi. Ela trouxe aí a renovação de contrato com o Eduardo Mortara, que tá no time já há muitas temporadas, e também traz a novidade de Lucas de Grace. O piloto, que tava sem saber o que seria do seu futuro depois do anúncio da saída da Audi, né, ao final dessa atual temporada, a encontrou na nova casa uma maneira de seguir na Fórmula E, no grid da categoria exclusivamente elétrica. Acontece que o de Grace é o segundo brasileiro que vai defender a Venturi na categoria, e, portanto, é o segundo piloto brasileiro que a Suzy Wolf vai ser chefe de equipe. Pra quem não lembra, nas duas temporadas que o Felipe Massa disputou na categoria elétrica, ele correu na Venturi, portanto, ele foi chefiado pela Suzy Wolf. Eles entraram juntos na Venturi, lá na temporada 2018-2019, e nesse período, o Felipe Massa conseguiu um pódio de terceira colocação como melhor resultado, e nos dois campeonatos que ele disputou, né, 2018-2019 e 2019-2020, ele terminou em 15º e 22º colocados. Na temporada 2020-2021, ele acabou substituído pelo Norman Nato, que agora é substituído pelo Lucas de Grace. Quando foi anunciada a despedida, né, do Massa da equipe, a Suzy Wolf falou coisas bastante legais sobre o ex-piloto de Fórmula 1 e disse, Felipe Massa trouxe muita coisa para a equipe. Ter alguém de seu perfil, de seu calibre e experiência foi uma grande ajuda que tivemos para evoluir. Tenho muito respeito pelo Felipe, foi um prazer ter trabalhado com ele e eu desejo o melhor para o futuro. Então, assim, o Felipe Massa, ele não teve os resultados tão esperados, ainda mais com alguém tão experiente que passou tantos anos na Fórmula 1, chegou a brigar por título, chegou a ser campeão por alguns segundos em 2008. Então, infelizmente, ele não teve os resultados tão esperados na Fórmula 1. Atualmente, ele está na Stock Car, mas ele esteve aí, ele esteve na equipe, que tem a única chefe mulher da Fórmula 1. Agora, quem chega é o Lucas de Grace, ele já está aí no grid da Fórmula 1 desde o seu início. Na verdade, ele é um dos idealizadores, então ele está envolvido com a categoria, com o Alejandro Agaghi, desde antes do início, lá em 2014. Então, ele, ao longo de todas essas temporadas, já teve 12 vitórias, subiu 35 vezes no pódio, tem um título na temporada 3, tem dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. Ele vai chegar agora, né, na aventure, vai ter a Suzy Wolf como chefe de equipe E ele também falou algumas palavrinhas bastante elogiosas, a Suzy Wolf também falou palavrinhas bastante elogiosas sobre o piloto que agora chega no time, substituindo o Norman Nato. Ela falou que estamos indo para a temporada 8, e agora o Eduardo conta com o Lucas como seu novo companheiro de equipe. Um campeão e vencedor da Fórmula 1, que também traz muita experiência. Vão se incentivar e nos levar adiante como equipe. Então, é bastante legal isso, né, é bastante curioso também, porque a Suzy Wolf atualmente é a única chefe de equipe mulher na Fórmula E e também a única chefe de equipe mulher numa categoria de ponta. Antes a gente tinha também a Claire Williams lá na Fórmula 1, mas infelizmente ela teve de vender a equipe, né, a família Williams teve de vender a equipe para o Doriton Capital, e no GP da Itália de 2020 ela teve de se despedir da equipe, da frente da equipe, ela que estava no comando desde 2013. A gente também teve a Monisha Calterborn, que ficou à frente da Sauber por alguns anos na Fórmula 1. E agora a gente tem a Suzy Wolf, que já foi chefe de equipe do Felipe Massa, e agora chega e vai ter que comandar o Lucas de Graça e piloto campeão, e eu tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é um pouquinho mais curtinho, é só para trazer mesmo essa curiosidade. Eu quero saber o que vocês acham da ida do Di Grassi para a aventura, e o que vocês esperam da equipe na temporada 8 da Fórmula 1. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, compartilha com seus amigos para eles ficarem também sabendo dessa novidade. Não esquece de deixar aquele joinha amigo para ajudar aqui o Elas na pista, ajudar o vídeo. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no Esporte a Motor, já sabe, basta entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro e escolher uma das duas mensalidades que melhor se encaixa com você. São diferentes benefícios, mas sempre muito bons. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!